Quantidades de importação menos implicam mais preço, necessidades básicas, sai. Diretor-Geral Alfândega, Comissário Autoridade e Aduaneiro, José Antônio Fátima Abílio, terça-feira de relata, a Rua Janeiro, Toma e Fulham, Maio, Nei, preço, necessidade básica, continuação e mercado doméstico e território nacional. Se estão falando, sai também volume e importação menos. José Abílio afirma, relaciona com a pandemia global COVID-19, que o mundo enfrenta, inclui fundo entre Rússia e Ucrânia, implica bafoling necessidade básica e arrailaram. Comissário Autoridade e Aduaneiro, Toma e Aduaneiro, necessidades básicas, o futebol, por exemplo, nessa fós. Importação fósnea e tabela de 74 mil toneladas, até 74 mil, 74 mil, 78 mil, 78 mil, 543.08 quilogramas, até 6 tabacovas toneladas, 74 toneladas. Agora, Mantolo, está 807 mil, 761.20, e está a ver a conta de um quilograma. Agora, a minha hora, em Itá, é 4 mil toneladas, 4 mil toneladas. 4 mil toneladas, até 4 milhões, 005,924.47. Agora, com a máxima, Itá, 3 mil toneladas. Comissário Autoridade e Aduaneiro, reforça, tuas dados de estatística, hatudukatak, importação, basta-sang, necessidade básica, lá suficiente, onde responde o mercado, railaram. Dados de estatística, veja, janeiro, agora. Lá significa que, tegidane, responde o mercado. Atu responde o mercado, importação, não tem que halutar. Tamba, se deve halutar, importação, maine, tome, na bala, se está, vele, lá, já tem o mercado, vai, ver, menos, já, e, vende, tem, continuo, a importação. Nem, nem, a garante, que, tegatou, estoque, que, tegadane, vai, ou, tinan, tomate. Em termos, se dá, a comparação, se, 2019, antes da Covid, né? Importação. Também, é, a alfândega, o suba parte competente. Há o controle, o preço, a necessidade básica, não é, la, bela, foi, impacto, a população sira. José Araújo Agostinho Neno, RTT Ali.